O direito autoral no Brasil ainda é muito questionado. Existem autores que não concordam com os valores pagos pelas editoras, que variam entre 5 a 10% do valor de capa da obra. Ainda existe um agravante em relação à insegurança da propriedade intelectual. A relação se dá da seguinte forma. Primeiro o autor envia o seu texto à editora. Caso o texto seja aceito pela editora, o contrato recebe geralmente 10% da venda do livro, ou seja, 10% da venda de capa, aquele livro que é vendido em livraria. Se o livro custa R$ 25, o autor recebe R$ 2,50. O senhor é contra ou a favor à reprodução de livros? Olha, eu sou contra. Eu acho que a reprodução do livro, inclusive nos livros aparece um selo dizendo que é um crime reprográfico. Reproduzir livros, cópias. Existe uma lei que a pessoa pode reproduzir um terço de um livro. Mesmo assim é prejudicial ao autor, é prejudicial à editora, é prejudicial à livraria. Todos saem perdendo. Quem só ganha é quem reproduz. E ganha de maneira errada a reprodução. Eu acho que, eu concordo com a reprodução de livros que estão fora de catálogo. Quando um livro está fora de catálogo não tem problema, porque ele não está prejudicando ninguém. Existem percalços que precisam ser corrigidos com um ordenamento jurídico mais sério, que possa acompanhar, que haja uma sessão competente nos tribunais que acolham essas solicitações eventuais que muito justificadamente precisam ser corrigidas em função de que o autor não sobrevive de brisa. Ele precisa, ele tem conta a pagar, ele tem promissórias, ele tem uma vida civil que exige dele uma atenção do ponto de vista econômico e financeiro que ele tem que cumprir. E eu espero que em um futuro muito breve, essas questões possam ser minoradas e o direito eleitoral no Brasil seja de fato exercido. O senhor acha que as editoras pagam um preço justo? Eu acho que, eu não sei se é justo ou não. Não, eu acho que a verdade é que o Brasil é um dos países com o menor preço de livro. Por exemplo, um livro nos Estados Unidos, se aqui no Brasil um livro custa 20 reais, nos Estados Unidos ele custa 80, 100 reais. Acontece que o brasileiro aqui ganha pouco. O livro não é caro, o brasileiro ganha pouco. Então, como há um baixo consumo de livro no Brasil e o poder aquisitivo do brasileiro é pequeno, acaba afetando também essa relação com o autor, né? Então, ele acaba também recebendo pouco por aquilo. Hoje em dia é muito difícil um autor viver só de literatura. Ele não consegue viver de literatura. Geralmente um autor, ele é professor, ele é jornalista. Nem todos os autores foram com o Jorge Amado, que conseguiu viver da sua literatura. Ou como hoje vive o Paulo Coelho, por exemplo. São pouquíssimos aqui no Brasil, então ele tem que partir para uma outra profissão. Porque realmente é baixo aqui no Brasil. Eu acho que 10% é pouco, mas é a taxa que em geral as editoras praticam, levando-se em conta que boa parte do preço de capa, ou a maior parte do preço de capa, que é 50%, fica com as livrarias. E a editora que produz o livro, ela precisa compensar os seus gastos. E não podem oferecer mais que 8%, 10% do autor, porque a distribuidora fica com 10%, 40% ficam por editora e, consequentemente, pagando 10% o autor, ela fica com 30%. O grande vilão nessa história, na verdade, são as livrarias, que ficam com 50% do preço de capa de qualquer livro. Como é que o senhor vê o relacionamento das editoras com os autores? Olha, eu acho que, de uma certa maneira, esse relacionamento que já foi muito criticado e que em alguns casos existem reclamações de ambos os lados, ele se dá de uma maneira elegante e de uma maneira justa e que tem funcionado. No meu caso específico, que eu tenho contratos de edição de livros com editoras diversas, eu não costumo ter reclamações. Eu tenho um contrato com mais de 10 editoras e que eu precise mandar e-mails ou telefonemas todo trimestre cobrando demonstrativos, é no máximo duas ou três. Faço contratos baseados no contrato padrão de direitos autorais, de 10% de direitos autorais para o autor e 90% dela honra sem grandes dificuldades. Eu não sou um autor dos que se queixam de editoras. Eu me queixo de certas legislações que intervêm diretamente no mercado editorial, como sobretudo essa questão que agora se discute muito, até no Congresso Nacional, a legislação das biografias, de você poder escrever sobre pessoas que já morreram. E aí os autores e as editoras ficam enfrentando dificuldades na relação com os herdeiros. Então eu acho que as biografias devem ser liberadas. Não é justo que não se possa publicar, como existe uma biografia escrita sobre o Manuel Bandeira, contando a vida do Bandeira, não se possa publicar porque a família quer dinheiro para isso. Isso não é uma coisa, essa questão eu acho irregular. Podemos avaliar o direito autoral por vários ângulos. Há os livros de domínio público que estão na internet, estão sendo publicados em papel anualmente por muitas editoras. Quanto aos autores vivos, temos que ver a questão do direito autoral por dois pontos de vista. O ponto de vista da literatura, o ponto de vista do texto acadêmico. Com relação ao texto acadêmico, ele é importante para a formação do estudante, do próprio professor. E levando-se em conta que as bibliotecas recebem poucos livros, porque a produção editorial brasileira é pequena, os livros não passam de dois, três mil exemplares, consequentemente uma universidade não tem muitos exemplares. E é inevitável que para que o conhecimento avance, chegue a mais pessoas e contribua realmente para a formação do estudante, do professor, que se tirem cópias, fotocópias. O que se pode tentar é preservar o livro para que os exemplares não sejam completamente destruídos pelas cópias xerox, mas no meio acadêmico é inevitável que o direito autoral acabe por se perder em vista de que o conhecimento é mais importante. Eu acho que a xerox é uma maneira muito desleal, a cópia é uma maneira muito desleal para o autor. Isso não pode ser feito porque, de uma certa maneira, ele está sendo lesado nos seus direitos autorais. Aí entra uma questão complicada. Estudante não tem dinheiro para comprar. A xerox também não é de graça. Não tem dinheiro para comprar, mas se o sujeito copia um livro inteiro, em alguns casos ele paga praticamente o que pagaria por uma edição mais barata do livro. Então, que o governo faça edições mais baratas pelos seus selos, pelo MEC, para venda a custos baixos nas universidades e aí ninguém é lesado. Às vezes tem gente que tira a cópia de um livro e essa cópia acaba ficando mais caro que o próprio livro. Percebeu? Tem gente que acha que tirando o cópia de um livro, dependendo do número de páginas que ele vai tirar, esse gasto vai ser maior do que se ele tivesse comprado o livro numa livraria. Quando entrar setembro e a boa nova andar nos campos, quero ver brotar o perdão onde a gente plantou. Juntos outra vez já sonhamos juntos, semeando as canções no vento. Quero ver crescer nossa voz no que falta sonhar. Já choramos muito, muito, muito... ...